Essa combinação entre gastronomia e cerveja é muito comum na Europa. Mas aqui no Brasil, com o aumento do consumo das cervejas artesanais, tá cada vez mais fácil achar os restaurantes especializados nesse tipo de prato. E hoje eu vim conhecer um desses restaurantes que tem aqui em Goiânia, que faz essa harmonização entre comida e cerveja. E quem vai contar mais pra gente é o Daniel. Vem aqui um pouquinho, Daniel. Fica aqui do meu lado, tudo bem? O Daniel vai explicar melhor pra gente sobre essa harmonização, sobre usar cerveja na comida. É, principalmente, como você disse, acontece muito na Europa, e principalmente no país pequenininho da Europa, que é a Bélgica. Na Bélgica a gente tem um sistema lá que a gente chama de Cozinha de la Bière, que é cozinhando usando cerveja. Não só acontece a harmonização com a cerveja, com a comida, mas também você utiliza a própria cerveja na execução do prato. Agora me fala aqui, você é sommelier, mestre cervejeiro, vai ser o cozinheiro de hoje. Como que surgiu essa mistura aí de ser um sommelier, de entender de cerveja e acabar cozinhando pra usar a cerveja? Surgiu há 10 anos atrás, quando eu tive a curiosidade de começar a fazer cerveja em casa. Fazer cerveja, então, é a mesma coisa que cozinhar. Então acabou que eu, como sommelier de cerveja também, tive que, pra aprender justamente a desmontar um prato, pra você ter que desmontar uma cerveja e fazer a união dos dois, você vai ter que aprender a cozinhar de qualquer maneira, isso é obrigatório. Como é que é o prato? Julienne Scribami. Julienne Scribami. Julienne Scribami. Esse é o prato. Esse é o prato. O Gribami seria, é Gribami mesmo, né? Isso. Seria cogumelo. Cogumelos, justamente. E o Julienne, que é o nome dessa entrada, que tem de origem também na França e também tem na Rússia. Mas esse em específico, esse Julienne Scribami, é um Julienne de cogumelos, que é uma entrada muito típica em qualquer restaurante russo. Então fica Julienne com cogumelos. Isso. Nós vamos começar, então, colocando a manteiga de leite. Manteiga de leite. Fácil de achar em casa, gente. Já coloca a manteiga de leite. Vamos deixar ela aqui. Certo? E aí tem a manteiga, colocamos a cebola, que já tá picadinha aqui. Cebola picadinha. Quanto que você usou de cebola? Olha, na verdade, como eu tô fazendo a quantidade aqui, não dá. É quase uma cebola, não dá nem uma cebola inteira. Tá. Deixa ela dar aquela douradinha. Isso. Mas não pode ser nem muito. Porque agora a gente vai colocar o quê? Já partimos com os cogumelos. Quais cogumelos são? Shittake e o fungseque. Que eu encontro? Encontro em qualquer supermercado. Você misturou os dois aí? Já coloquei os dois. Já cozinhei eles. Pré-cozinhei. Como que você pré-cozinhou esse cogumelo? Só colocou... Não foi sal, não foi nada. Só coloquei eles, porque às vezes você encontra eles desidratados. Como é o caso do fungseque, por exemplo. Então é bom você dar uma pequena cozidinha. E não é só pra isso também, não. É pra isso e pra você também colocar... Você vai aproveitar o caldo. Você tem que tirar esse caldo e você vai aproveitar o caldo. Vou abrir a cerveja agora. Nesse caso eu tô usando uma cerveja belga. É uma cerveja de origem trapista. São os monges trapistas que fazem essa cerveja dentro do mosteiro. Então é uma cerveja muito conhecida, muito famosa. Chama Chimé Blue. E ela é uma cerveja mais alcoólica. Tem em torno de 10% de álcool. E é uma cerveja mais adocicada, mais escura. Seguindo essas recomendações, uma cerveja adocicada, escura e alcoólica, eu consigo achar alguma cerveja parecida no mercado. Acha, encontra. Como é um prato mais temperadinho, mais salgado, o adocicado dessa cerveja também vai quebrar também. Então vai fazer uma harmonização bacana. Então presta atenção nesses detalhes, porque no mercado aí você acha essa cerveja. Eu coloco um pouco da cerveja pra ir reduzindo com redução, é isso. É colocar e deixar um pouco na frigideira pra poder... Ela vai reduzindo e vai deixando esses sabores mais prominentes no prato. Agora eu vou colocar um pouco do caldo que eu já tinha reservado, tá? Que foi o caldo que você cozinhou com cogumelo. Com cogumelo com cogumelo. Colocamos um pouco do caldo. Também nada de exagero de caldo, né? Não, nada de exagero, senão você vai ter que demorar muito pra ir reduzindo isso aqui e vai ficar muito caldoso. Ele tem que ficar um pouquinho com uma consistência um pouco... Mais cremoso. Mais cremoso, justamente. Agora, vamos pôr um pouco de requeijão cremoso. E a gente tem que ver a proporção mais ou menos, não vai colocar muito. Vou colocando aos pouquinhos. Vai colocando aos poucos. Aí deu duas colheres de requeijão. Duas colheres de requeijão. Agora eu vou colocar o creme de leite fresco. Ele vai dar mais uma... Aí tem uma caixinha? Não. Não. Eu coloquei mais ou menos umas três colheres. Agora eu vou colocar um pouco do queijo gruyère. Queijo gruyère eu acho no supermercado? Acha. Queijo gruyère. Acha no supermercado, mas se alguém quiser também ter uma preferência de outro sabor de queijo, pode colocar também. Mas tem que ser um sabor de um queijo um pouco mais temperado, mais salgadinho. Uma mussarela ela ficaria muito fraca. Ah, tá. O queijo tem que chamar a atenção aqui. Desligou o fogo do fogão? Desligou o fogo. Você tá vendo a consistência? Bem cremoso. Bem cremoso, tá? Tá bem cremoso por causa dos queijos. Aí, ó. Agora a gente vai levar pro forno pra gratinar. E aí você já pode levar pro forno na vasilhinha que vai ser servida? Sim. Então mostra aqui pra gente. Aqui, ó. Já coloca no recipiente, na vasilhinha que você vai servir. Isso. Agora pega um pouco do queijo gruyant, que eu deixei aqui. Vamos lá. Dá uma sal picada por cima. Isso. Coloca mais um pouco aqui. Não pode ter miséria de queijo, não. Não. Mineiro você já viu, né? A gente gosta de um queijo. Pronto. Colocamos. Em casa eu vou levar pro forno. Em casa eu vou colocar... Vai levar pro forno, né? Pra poder fazer. E é só pra gratinar. Agora chegou aquela hora de experimentar a julienne com a cerveja. Com a própria cerveja que foi feita a redução do julienne. Então você vai provar uma quadrúpio. Uma cerveja... Uma cerveja... Tipicamente belga, feita por mortes trapistas. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar minha máscara. Hum... Porque não dá pra comer de máscara ainda, né? Ô Daniel, eu vou falar a verdade pra você. Eu comia champignon no estrogonofe. Menino, isso é muito bom. Isso é uma delícia. Eu sou desprezo. Que delícia. E o queijo dá aquele gostinho ali no final. O cogumelo ficou maravilhoso. Você sentiu assim um gosto diferente que eu acredito ser o da cerveja, né? Porque é uma cerveja que a gente não conhece. Dá aquele gosto assim. E aí você coloca a cerveja aqui no final. Fica tipo assim, ô, quero mais um pouquinho. Tem mais. Dá aquela vontade realmente de comer mais. Ficou muito gostoso. Tá super aprovado. Obrigado. Ficou muito gostoso. Ficou muito gostoso. Ficou muito gostoso. Ficou muito gostoso. Ficou muito gostoso.